Tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva. O nosso tema agora é, essa pessoa pensa em mim? Insisto ou desisto dessa pessoa? Vamos ver, pessoal, se essa pessoa pensa em você, se você insiste ou se você desiste dessa pessoa aí. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Tudo bem com vocês? Mais um grande dia. Quero agradecer a todo mundo que tem participado do canal, tem deixado o seu like, tem ativado o sininho. Gratidão, gente, por vocês estarem aqui participando do nosso canal, tá bom? Bom, essa pessoa pensa em você, e se você insiste ou se você desiste dessa pessoa? Bom, opção número 1, pai Ogum, opção número 2, pai Xangô, para pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoa. Opção número 3, Oba Luaê, opção número 4, Santo Antônio representando os Exus, tá bom, gente? Quatro opções aqui, lembrando, 1 e 2 é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, opção 3 e opção 4, para quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga, e você quer saber se essa pessoa pensa em você, e se você insiste ou se você desiste dessa pessoa. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Vamos na opção número 1, meu pai Ogum, gente, para você que já teve alguma coisa com essa pessoa. Vamos ver se essa pessoa pensa em você, e se você insiste ou desiste dessa pessoa, tá bom, gente? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, gratidão por todos vocês estarem aqui. Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas, por um valor simbólico, tá bom? A resposta é via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom, pessoal? Simples assim. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, né? Somos do canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa, tá bom? Opção número 1, a opção de pai Ogum, se essa pessoa pensa em você, e se você insiste ou você desiste, dessa pessoa, recadinho do universo pra você, que escolheu a opção número 1, a opção de pai Ogum. Vamos lá, tudo arrumadinho. Pra você que escolheu a opção número 1, vamos dar início aqui, a opção de pai Ogum, a opção número 1, tá bom? se essa pessoa pensa em você, traz energia dessa pessoa pra cá, por favor, mentaliza a pessoa aí, estou um pouquinho rouco, pessoal, mas não vou deixar vocês sem vídeos. Bom, vamos ver aqui pra quem escolheu a opção número 1 do pai Ogum, se essa pessoa pensa em você. Pessoal, essa pessoa pensa bastante em você, essa pessoa é uma pessoa que está distante de você, vocês estão separados realmente, eu vejo que essa pessoa, ela entra em conflito com ela mesma, tá? É uma pessoa que está com o coração apertado, está com muito medo, tá bom, gente? E essa pessoa, ela está se sentindo triste, não se encontra bem. É uma pessoa que está afastada de você pela mente, existe amor nessa pessoa referente a você, tá? E essa pessoa está bem distante e ela não consegue esquecer o passado, ela fica evitando, tá bom? Eu vejo essa pessoa aí, ela querendo fazer uma viagem, tá? Pra poder te ver. Eu vejo essa pessoa buscando uma orientação pra tentar voltar pros seus caminhos. E esse é o pensamento dela, ela está pensando em você sim, pensando em consertar as coisas, tá? Por quê? O desejo dessa pessoa aqui é ter um reinício com você, é ter novos caminhos com você. É uma pessoa que eu vejo ela tomando algum tipo de ação pra poder voltar pros seus caminhos, porque pensa demais em você sim. você representa pra essa pessoa a conquista máxima, tá, gente? Essa pessoa sabe que você é uma pessoa que ela pode confiar, você é uma pessoa pra ter uma família, porque você é uma pessoa honesta, e ela entende que você é uma pessoa que ela deseja se harmoniar, porque ela quer se harmonizar com você porque você é uma pessoa boa, uma pessoa legal, por isso ela deseja ter essa harmonia com você. Bom, essa é a forma que ela pensou em você. Agora vamos ver se você deve desistir ou insistir nessa pessoa? Mentaliza essa pessoa, por favor. Somos do canal Enigma do Oriente, tá, pessoal? Bom, veja bem, quando eu perguntei se você deve insistir ou desistir dessa pessoa, aqui pede, aqui diz pra você ter um equilíbrio, porque esse relacionamento deve ter, sim, uma ligação de outras vidas, tá? Por que eu falo deve? Porque a energia é pra muitas pessoas. Pra maioria das pessoas tem um relacionamento kármico aqui, entendeu? Mas realmente não tem como garantir pra todo mundo porque a tiragem são várias energias. Por isso a importância de fazer uma consulta particular. Aqui diz que essa pessoa e você tem uma ligação kármica, por isso eu vejo você buscando um equilíbrio, usando a lógica e a ética e a honestidade pra você ter um relacionamento com essa pessoa. Pelas cartas que saíram aqui, eu falo pra você que essa pessoa vai se comunicar com você e que você deve insistir. Lembrando, é o conselho das cartas, só você sabe o que é melhor pra você. É ver se é uma pessoa que tem sentimento por você, te vigia, procura saber o que você está fazendo, vai te mandar uma mensagem sim, porque existe amor aqui, tá, gente? Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem amor por você, não é uma pessoa mentirosa quando ela fala que gosta de você, e eu vejo ela buscando o equilíbrio dessa situação, tá bom? Eu vejo que é uma pessoa que vai querer a segunda chance no amor com você, e aqui diz, se você quiser dar a segunda chance, você vai ter que permitir a mudança dessa situação. Só depende de você pra mudar isso. Essa pessoa aqui vem buscar possibilidades de reatar com você, pelos conselhos da carta, tá, aqui diz pra você dar uma oportunidade, mas é o conselho das cartas, só você sabe o que você vai fazer, tá bom? Pra depois você não voltar aqui, ah, você falou pra dar chance, não, estou falando o que está saindo aqui, tá bom? Aqui diz que você, se der uma oportunidade, vocês viverão momentos felizes, um novo início com plenitude, alegria e vitórias, tá bom? Ou seja, pelas cartas que saem aqui na mesa, pela energia do universo, você deve se dar uma oportunidade a essa pessoa, que ela vai se corrigir, tá bom? Tá bom, pessoal? E ela pensa demais em você também. Bem legal, motivo número 1. Vamos ver qual é o conselho aqui do Pai Algum pra vocês? Fique otimista sobre a sua vida amorosa. Pensamentos positivos trarão romance até você. E essa situação exige casamento, envolve casamento, envolve uma oportunidade de um elo maior entre vocês, tá? Como eu te falei, o universo está conspirando a favor de vocês para que essa relação tenha uma reconciliação. Entendeu? Ou seja, quem escolheu o motivo número 1, que já teve alguma coisa com essa pessoa, ela pensa assim em você, querendo uma reaproximação, e o universo diz, quando eu perguntei se insiste ou desiste, que você deve insistir. Mas lembrando que a escolha é sua, só você sabe o que é melhor pra você, tá bom? Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom? Jogamos búzios, tarô e baralho cigano. Quero mandar alô pra Santa Catarina, mandar alô pra Portugal, Caxias do Sul, Paraná, pessoal da Paraíba participando em peso, pessoal do Mato Grosso lá, lá do Ilha Girasol, alô Ilha Girasol! Aquele abraço. Pessoal de sorrisos. Gente, muita gratidão a todos vocês que estão participando do canal, estão deixando os comentários, eu leio todos os comentários, tá bom? Vocês são demais, tá bom? Vamos ver agora a opção número 2 do nosso querido Pai Xangô, tá? Sobre esse tema que é Essa pessoa pensa em mim, insisto ou desisto dessa pessoa. Pra você que escolheu a opção número 2, a opção de Pai Xangô, pessoal. Vamos analisar aqui se essa pessoa pensa em você e se você insiste ou desiste dela, gente. Traz a energia dessa pessoa pra cá, pensa nela, escolha o seu montinho. Se o montinho 1 não combinou, vai pro 2, e assim por diante. Pode escolher o montinho pra mais de uma pessoa diferente, entendeu? Aproveita essa oportunidade do universo, Se inscreva no canal, deixe o seu like, e participe do canal da Coruja, o canal Enigma do Oriente. Opção 2, a opção do Pai Xangô, pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, ok? Vamos ver se essa pessoa aqui pensa em você e se você deve insistir ou desistir dessa pessoa, gente. Simples assim. Vamos ver aqui se ela pensa em você e se você deve insistir ou desistir. Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor. Tá bom? Vamos tirar agora o recado do universo aqui. Recadinho do universo. Então, gostando do canal, deixe o seu comentário. Meu nome é Igor Silva, Rio de Janeiro, Niterói, Brasil. Pessoal que escolheu o número 2, a opção do Pai Xangô aqui, se essa pessoa pensa em você, mentaliza, mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Pra você que escolheu o montinho número 2, se essa pessoa pensa em você. Pessoal, se a pessoa pensa sim em você, ela pensa fazendo planos, tá? Planos que possam envolver a estabilidade de vocês. Se a pessoa pretende viver momentos felizes com você ainda, é uma pessoa que vai esperar uma ocasião inesperada ou até forçada por ela, né? Pra poder sim te encontrar, pra ela falar que foi aleatoriamente, mas ela é ela que quer esse encontro, por quê? Ela deseja uma harmonia entre vocês, tá bom? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela quer te fazer uma surpresa, ela quer voltar do seu mundo porque tem muito desejo por você ainda, não te esqueceu, lembra demais de tudo que vocês passaram, mas aqui eu vejo que vocês realmente terminaram, né, gente? E isso traz um sofrimento pra você e pra essa pessoa. Essa pessoa pensa em você sim, querendo voltar, tá? Querendo uma reconciliação pra maioria das energias aqui, e ela se encontra triste e pensa também no fim, né? O que levou vocês a terminarem. E ela sabe que essa situação necessita de uma mudança, tá, gente? Por isso eu vejo que esse ciclo se encerrou, mas pela ligação que vocês têm, tá, gente? Essa pessoa está reavaliando tudo, sabe que é rua, eu vejo ela fazendo uma revisão da vida dela, aonde ela vai buscar uma melhora pra poder retornar pra sua vida, tá? Por quê? Também tem total possibilidade de um relacionamento kármico aqui, tá, gente? A carta diz que a sintonia de vocês é tão grande que parece que vocês se conhecem de outras vidas. E essa pessoa aqui pode não demonstrar, mas sente muito amor por você, tá, gente? É uma pessoa que gosta de você sim, planeja viver momentos de novo com você. Esse distanciamento de vocês não é falta de amor, foi um distanciamento feito pela mente. Existe amor aqui, por isso que eu vejo essa pessoa querendo sim um compromisso com você novamente, tá bom, gente? E vejo que vocês viverão momentos positivos de uma transição aonde vocês vão fazer uma reparação sobre essa situação. Ou seja, pra quem está separado, vocês vão consertar isso aí, vão ficar juntos. Pra maioria das energias. Eu estou vendo no comentário muitas pessoas falando que já aconteceu o que eu farei nos jogos aqui, é porque vocês estão vibrando positividade. E com isso, vocês atraem o que está sendo falado, tá bom? E essa pessoa aqui pensou em você com a energia de uma reconciliação. Vamos ver se você deve insistir ou desistir desse ser humano. Canal Enigma do Oriente, gente. Eu sou Igor Silva, e aqui de antemão eu já falo, gente, que aqui você deve insistir sim, sabe por quê? Essa pessoa tem amor por você, é orgulhoso ou orgulhosa, não fala, mas tem amor. É uma pessoa que está buscando equilíbrio, pra amadurecer mais ainda essa relação de vocês. É uma pessoa que ela quer sempre fazer o bem pra você, levando segurança e estabilidade. Pra quem está separado, eu afirmo que vocês vão voltar. Uma grande virada vai acontecer na vida de vocês, onde vocês vão realmente fortalecer esse elo, tá bom? Essa pessoa vai ter uma conversa franca com você, dizendo o que ela sente, o que ela gosta, o que ela quer de você. Por quê? Veja ela se movimentando, essa pessoa tem muito desejo de estar com você novamente, tanto fisicamente, como nos pensamentos, você já está, agora ela quer estar fisicamente, te deseja, tem atração, entende que você é a mulher ou o homem da vida dela, e veja aqui que ela querendo formar uma família com você, querendo te reencontrar novamente, porque ela já faz planos pensando em você na vida dela, tá gente? Aqui existe amor, aqui é pra você insistir nessa pessoa, mas lembrando que você deve fazer o que seu coração mandar, as cartas aqui estão tentando te auxiliar apenas, mas a decisão tem que ser sua. Qual o recado do universo pra quem escolheu um montinho de paixão, opção número 2? codependências, os vícios estão afetando o seu romântico. O que são os vícios afetando a sua vida romântica, gente? Reveja toda a sua forma de entender o que é amor, a forma que você trata a outra pessoa, de repente você quer que seja tudo do seu jeito, isso são vícios que realmente a gente tem que cortar, sabe por quê? Uma relação a dois, a gente tem que ceder também em comum acordo para que possa sempre crescer juntos. O universo fala que você merece o amor, você é uma pessoa amável. Essa situação aqui de vocês envolve amor, envolve paixão, envolve desejo, tá pessoal? Opção do Pai Xangô, muito forte, hein? Lembrando, se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, a resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Promoção por tempo limitado, tá pessoal? Tempo limitado. Quem faz a consulta gosta bastante. lembrando que jogamos Búzios Tarô e também Baralho Cigano. Vamos para a opção número três, a opção do nosso querido Obalu Aê, pessoal. É, Orixá da Saúde, Orixá que manda em tudo, o senhor Obalu Aê, representado aqui pelo São Názaro, tá pessoal? Bom, preste bem atenção. O nosso tema, você já sabe, é se essa pessoa pensou em você, tá, e se você insiste ou desiste dela. Simplesmente isso, pessoal. Vocês estão gostando do canal? Já deixou o seu like? Já ativou o sininho para ser notificado? Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando o vídeo, tá? Todo mundo que está deixando os comentários, vocês são demais, pessoal. Gratidão total. Vamos para a opção número 3, a opção de Obalu, para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? É uma pessoinha nova, é alguém do passado, uma amiga, você nunca teve nada com essa pessoa. Vamos descobrir, pessoal. Vamos descobrir aqui se essa pessoa pensou em você. E se você insiste e desiste, né? De repente você está afim dessa pessoa, mas nada acontece, tudo parado. Vamos ver se ela pensou em você. E se você insiste ou desiste. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos tirar o recadinho dos ranzos para vocês também. Um e dois. firma o pensamento da pessoa, pessoal. Bom, opção 3, a opção do Obalu Aê. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Se ela pensa em você. Bom, para você que escolheu a opção de São Lázaro, a opção número 3, se você nunca teve nada com essa pessoa, se essa pessoa pensa em você. Pessoal, sim. A pessoa pensa muito em você. É uma pessoa que ela entende que você trouxe uma estabilidade para a vida dela. Alguém do seu passado, uma amizade do seu passado, uma amizade do futuro. Seja da forma que for, você está trazendo uma estabilidade para a vida dela, uma segurança. eu vejo que tem gente aqui que está afastada e essa pessoa quer uma reconciliação. Ela se afastou de você porque precisou pensar no caminho da vida dela. Mas ela entende que ao seu lado ela pode ter sucesso, vitórias. E eu vejo que essa pessoa vai te trazer uma notícia favorável. Entendeu? Eu vejo aqui também a total possibilidade de amor retribuído. Ou seja, o que você estiver sentindo por essa pessoa, vejo que ela já pensa a te retribuir, tá gente? O pensamento dela está sendo em retribuir o que você está fazendo. Eu vejo aqui que essa pessoa ela se afastou já sentindo amor por você, já gostando de você. Realmente vocês não estão se falando aqui ou para quem está falando está falando muito pouco porque ela se afastou, mas eu vejo essa pessoa vibrando a maioria de renovação, tá? E ela vai deixar seguir adiante o que está sentindo e vai esquecer o passado, vai deixar o passado para trás para poder realmente ter essa estabilidade que ela tanto quer com você. Para muitos aqui eu posso falar, gente, vocês viverão um pleno amor com essa pessoa aqui. Tudo indica que tudo que você está tendo com essa pessoa, essa aproximação, essa amizade, só vai crescer e vai virar amor de verdade. Eu vejo que essa pessoa já nutre por você uma abundância de sentimentos, tá? Ela fica alegre ao seu lado, fica feliz, sente a sua falta quando você não está presente, tá? Então, o pensamento dela em relação a você, se ela pensou em você, pensou sim. Pensou em deixar fluir o que ela está sentindo e pensou para quem está separado se reaproximar de você porque você já está tendo, sim, uma importância na vida dessa pessoa. mas, de qualquer maneira, vamos perguntar se você insiste ou desiste dessa situação. Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, Niterói, Rio de Janeiro. Quando eu perguntei se você deve insistir ou desistir dessa pessoa, a resposta das cartas foi o seguinte, gente, essa pessoa e você realmente estão separados, estão distanciados, sim, mas, eu vejo que essa pessoa vai reparar as coisas. Ou seja, aqui já está dizendo para você insistir. A carta do Imperador, o que a carta do Imperador fala? Essa pessoa buscando o equilíbrio dessa situação, passando por cima do orgulho, passando por cima de todos os obstáculos, para poder realmente ficar com você. E fala o seguinte, quando eu perguntei se você insiste ou desiste, fala também para você passar por cima do seu orgulho e insistir com essa pessoa. E aqui, essa pessoa já tem ciúme de você, a pessoa entende que você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que busca sempre saber de você, tá bom? E essa pessoa vai querer um relacionamento com instabilidade, tá gente? Essa pessoa aqui não é uma pessoa que gosta de brincadeira, não. Ela pensa antes de agir, só faz as coisas com certeza, tá? É uma pessoa movida a orgulho, tem uma personalidade forte, porém, aqui, você deve insistir sim. lembrando, você vai fazer o que você sentir vontade. Mas, pelas cartas, você deve insistir, porque essa pessoa, eu vejo que ela vai se permitir a ter uma transformação com você, onde eu vejo florescer os sentimentos, tá bom? e eu vejo vocês tendo mais estabilidade de superação pra quem tá sem se falar, eu vejo vocês superando esse rompimento aí, vocês acertando as coisas, tá bom? Eu vejo essa pessoa começando a trabalhar e se dedicar a essa situação com você aí, aonde tem tudo pra vocês vivenciarem um romance aqui, gente. E fala um romance com instabilidade, tá? Falo sim pra você que essa pessoa já pensou nisso e posso afirmar que vocês vão viver momentos felizes se assim você quiser. Vejo vocês celebrando junto com essa pessoa, tá bom? Na verdade aqui, só depende de você pra viver uma história de amor com essa pessoa. Do montinho número 3 da opção de São Lázaro. Qual o recado do universo pra essa situação do montinho número 3? Os vícios estão afetando seu romance e saiu de novo as mesmas cartas inacreditável. Essa situação envolve o relacionamento, gente. Provavelmente você e essa pessoa vão ter alguma coisa. Cuidado com as suas velhas manias de desconfiar, mania de querer que seja tudo do seu jeito. Toma cuidado. Aprenda a ceder à medida que você cede, à medida que as coisas vão se encaixando, você vai realmente conseguindo colher o amor dessa pessoa. Tá bom? Mas se você achou que não combinou com a sua realidade, a opção número 3, a opção de Oba Luaê, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. O WhatsApp está sempre na descrição do vídeo. Fazemos, fazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, a resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos, fazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa e jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Tá bom? Temos a consulta de meia hora também, via videochamada, que é a consulta completa. Opção 4, para quem nunca teve nada com essa pessoa, a opção dos Exus, representada por Santo Antônio. quem escolheu a opção dos Exus, vamos ver aqui, pessoal, na opção número 4, se essa pessoa pensa em você. Somos do canal Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa pensa em você? Traz energia dessa pessoinha para cá. Vamos ver se ela pensa em você. e vamos ver se você insiste ou desiste desse ser amado. Recadinho do Universo para você também aqui. Estão gostando da tiragem, pessoal? Deixe os comentários aí se vocês estão gostando das tiragens. Perceber a mudança do canal, vários temas diferentes, aonde você tem sempre uma resposta para o seu momento. Bom, vamos ver se essa pessoa do Monchim número 4 da opção de Santo Antônio, Santo Antônio representando os Exus, se essa pessoa pensa em você. Carta da aliança. Pô, meu amor, poxa vida. Pessoal que escolheu a opção número 4, se essa pessoa pensa em mim, com certeza pensa, pensa em ter um elo com você, pensa em ter uma aliança, pensa em você com desejo, com paixão, pensa em ter uma grande oportunidade com você. Lembrando, a opção número 4 é para quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga, mas essa pessoa vai querer sim uma oportunidade com você. Veja essa pessoa se comunicando com você, tá? Eu vejo uma reconciliação para quem não está se falando. Eu vejo essa pessoa se permitindo a novas aberturas de caminhos, ou seja, se permitindo esse sentimento que ela está tendo por você, tá, gente? Com segurança. Se a pessoa aqui, vamos ser bem honestos, se a pessoa aqui está te desejando, está te querendo, tem uma atração sexual muito forte, tá? Uma coisa eu garanto, independente de qualquer coisa, fazer amor com essa pessoa você vai. A maioria das pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo. vamos ver, pessoal, se você insiste ou desiste em relação a essa pessoa. Ela vai se comunicar com você, vai te mandar mensagem, tá, pessoal? Bom, para você que pensou em alguém e trouxe para a mesa de jogo, aqui vale a pena você insistir porque essa pessoa já nutre sentimentos por você, o povo de rua saindo aqui de novo, dizendo que essa pessoa pensa demais em você, é uma pessoa que tem sentimentos mas não fala, tem até medo de te perder, tá? Ela está sentindo tanto sentimento por você que fica até com insegurança. Essa pessoa te vigia, ela vai sentar e conversar com você, falar o que ela quer, o que ela deseja, o mais rápido do que você imagina. Para quem está separado, essa pessoa vai se reaproximar e não demora. É rápido aqui, tá bom, pessoal? E ela procura saber se você tem alguém ou se você está com alguém. Lembrando, essa pessoa pensa em você, sim, e aqui as cartas dizem que você deve, sim, investir nessa situação, tá bom? Lembrando, pessoal, você deve insistir, mas a escolha é sua. Aqui é uma orientação, tá? Só você sabe o que você vai fazer realmente relacionado à sua situação. Aqui é uma situação onde envolve várias energias. É impossível combinar com todo mundo. por isso a importância de você fazer uma consulta particular. Ok? Entendidos? Bom, recado do universo. De novo, os vícios estão afetando a sua vida romântica, sua situação exige fé. Ou seja, tudo o que você pediu, gente, a espiritualidade, eles estão trazendo para você e está vindo nessa pessoinha aí que está na sua vida como na forma de uma amizade, por enquanto que tem tudo para virar o relacionamento, tá bom? Se gostou, deixe o seu like, ative o canal, se inscreva. Um beijo.